Marcos, falando agora da eleição presidencial, o senhor que é presidente de um partido nacional, as pesquisas elas mostram hoje que a presidente Dilma seria reeleita no primeiro turno, mas ainda falta muito tempo. Na avaliação do senhor, a presidente Dilma ganha no primeiro turno, ou essa disputa vai para uma segunda etapa e se chegar à segunda etapa, na sua avaliação, quem é a força política, quem é o candidato que traz mais risco para Dilma? É o Eduardo Campos ou é o Aécio Neves? Eu acho que dificilmente a eleição será decidida no primeiro turno. Historicamente, a gente tem tido eleições sempre decididas em dois turnos, eleições para presidente da República e, a meu ver, a força no segundo turno com mais chance de vencer, respondendo a sua pergunta, seria o Eduardo Campos. Por quê? Porque o eleitor, se o Eduardo Campos vai para o segundo turno com a presidente Dilma, o eleitor do Aécio certamente não vai votar na presidente Dilma, mas tem mais simpatia pelo Eduardo e poderá até votar no Eduardo. O contrário não é verdadeiro. O eleitor do Eduardo dificilmente votará no Aécio. Essa é a avaliação que eu faço e que alguns políticos e alguns empresários que eu tenho conversado também falam. Você acha que o Eduardo é mais forte ou o Eduardo pode até ganhar da presidente no eventual segundo turno? Eu acho que ele é mais forte. Daí, para ganhar a eleição já é um pouco mais difícil. Entretanto, não me surpreende se ele até vencer a eleição, porque o segundo turno é uma outra eleição, né? Ele é bom de discurso, ele é bom de argumento. Eu acho que vai dar um pouco mais de trabalho para ela, caso ele vá ao segundo turno com ela.